Mais uma vez por uma gravação de classe E a noite lá fora ficou maravilhoso Venha ser a companheira esperada Com os poucos mãos dadas Preciso de você E se tá lá de dentro a vontade Meu mulher é verdade Quero só você Deixa, deixa Deixa que eu te abrace Te emparei o sono Eu vou me mover Deixa que eu te despede Sussurre baixinho Meu nome tá depois do fim Venha ser o adamante de desejo Eu quero te ver os seus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Com os poucos mãos dadas Quero só você Canta, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixe que eu te abrace Te valha o sonho Meu corpo inteiro Deixe que eu te desprete Sussure baixinho Teu nome pra depois dormir Terceira companheira de desejo Quero me perder Seus beijos Quero hoje te amar Terceira companheira Esperada Corta os mãos dadas Quero só você Deixe 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 Tá bonitinho, tá bonitinho, mais um, mais um, ó Deixa, deixa 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 Deixa